Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para a dica de hoje. Olha esse hair clip da coleção Páscoa 2024. Que inspiração linda que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu postei lá no Insta, fiz o passo a passo rapidinho dessa cenourinha e muitas meninas me pediram o passo a passo aqui no canal e é o que eu vou fazer agora. Vamos lá, porque a dica é rápida e linda, gente. Olha que escândalo. Vou fazer um parzinho de cenourinha. Pra isso eu vou usar o biquinho de pato 4,5 cm. Ele está encapado com essa fitinha aqui, número 2, ó. Maravilhosa. Já está com a borrachinha, com a etiquetinha. Prontinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou precisar da fita número 9, verde, a cenoura e esse lacinho pra acabamento. Ele é de acrílico. Eu vou passar pra vocês as medidas e a quantidade por unidade, tá? Se você for fazer parzinho, é só duplicar. Então, essa fita verde vai ser a medida de 5 cm. É a fita número 9, de 38 mm, tamanho de 5 cm. E a cenoura, fita número 9, 38 mm, 9 cm. É muito fácil de fazer e rápido. Basta seguir essas técnicas. Você vai dobrar essa ponta pra trás, trazendo aqui pra cima. E quando você trouxer, ó, pontinha com pontinha aqui em cima, automaticamente vai formar esse tubo, cubo, né? Aí você pega um alfinete, depois de bem fechadinho, tudo bonitinho. Essa medida faz com que fique. Você coloca o alfinete e vai ficar certinho assim. Agora nós vamos tirar esse excesso aqui, ó. Então, eu vou cortar e vou selar, tá? E essa parte já está pronta. Agora nós vamos pra parte das folhinhas. Então, ó, eu vou dobrar ao meio e vou cortar a ponta no efeito bandeirinha, tá? Então, eu corto de um lado e agora vou do outro. Agora nós vamos selar as duas partes. E depois de selar, ó, prontinho, eu vou fazer essa dobra ali, ó, tá? Fica um biquinho partindo pro lado, tá vendo? Ali, ó, eu dobro meio tortinho, gente. É o que vai pegar certinho com a cenourinha, tá? Aí você coloca o alfinete pra apoiar e eu vou sobrepor aqui, ó, bem na pontinha. Mas na hora do alinhavo, nós vamos alinhavar tudo junto, tá? Então, você deixa aqui, ó, tá? Uma partezinha pra dentro. Então, agora você vira. Esse primeiro ponto e o último, eu só pego a parte de trás, tá? E começo dali, ó, desse jeitinho. Um. Vou segurar bem firme, arrumar aqui, ó. Vou dar o segundo ponto. Vão ser seis pontinhos. Prontinhos. Eu atirei os alfinetes, agora vou dar, ó, três, quatro, cinco. Agora vou puxar, porque eu sei, só vai pegar a parte de trás. Ali, ó. Desse jeito. Aí vamos puxar. Ali sim, do jeito que eu tô dando essa dica, a linha vai ficar escondida. Vamos voltar pra fazer o ponto invisível. Pra que não fique aparecendo a linha, tá? Então, eu volto. O primeiro ponto tá escondido. Agora vou dar ajeitadinha aqui nas folhinhas da cenoura. E, ó, vou cortar. Depois de puxar bem, eu corto a linha. Deixa eu cortar. E prontinho, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou lindo, né? Um charme. Uma cenourinha maravilhosa, super rápida e econômica. Agora vou passar cola quente aqui no biquinho de pato. E vou posicionar ela. Não, não é pra esse lado. Pra esse lado, que o biquinho de pato tá invertido. Apertar pra cola aderir bem. Então, ó. Certinho. Agora vamos colocar o lacinho de acabamento. E pra isso eu vou usar a cola B7000. E um pouquinho de cola quente. Então, eu passo a cola atrás do lacinho. Ó, passo um pouquinho. Agora eu venho aqui, dou uma gotinha. Preciso muito pouco de cola quente, tá? E coloco o lacinho aqui. E, ok. Olha que fofura. Rápido, fácil e lindo de fazer, gente. Essa dica de hoje. Coleção Páscoa 2024. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. Que vocês vendam muito. E te espero aqui na próxima dica. Um beijo grande no teu coração. Fiquem com Deus. Um beijo grande no teu coração.